Quem lembra, lembra. O servidor é mais bombadinho, é o servidor do últimozinho. Tá ligado, rapaziada? Volta, volta que aqui é o fluxo. A época que eu trabalhava... Muito obrigado, obrigado. Obrigado, mano. Nice to meet you, mano. E aí, pessoal, o último sobrevivente aqui. Estamos de volta. Sei, fiquei muito tempo aqui fora, né? Sei, eu sei. Mas estamos de volta novamente e vamos ver o que essa galera maravilhosa vai fazer hoje. Nove anos de servidor. Agradeço a todos que jogam aqui. Vamos ver os pro players, vamos ver os noobs, vamos ver os raids, vamos ver tudo. Não esquece de deixar seu like. Esse vídeo é louco, esse vídeo é extenso. E também esse vídeo é patrocinado pela Rust Loot, tá? Link para você ganhar caixas grátis na descrição. Muito obrigado a cada player que joga no meu servidor. Cada player não, né? Não gosto de chamar assim de player. Porque cada um, cada pessoa é uma vida que está aqui, né? A gente não sabe o que está se passando pela cabeça de cada um que está jogando aqui. Se a pessoa está com a vida boa, se a pessoa está com a vida ruim. Se é o nenenzinho do papai. Com vontade de apertar a bochecha dele, ó. Muito obrigado, tá? São nove anos de servidor aberto. Porra, não se mataram? Eu estava só esperando um dar pedrada na cabeça do outro e ficaram se trocando carícia. Ah, não. Isso aí não é a Rust. Ah, agora eles se viram, cara. O Ha-Ha vai tentar sobreviver, mas vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. Nos boy ficou bem quietinho. Só que o Patati... O Patati está aqui também para atrapalhar a play, né, cara? Perdeu o momento surpresa. Acertou, boa. Um. E agora? Todo esse tempo dele valeu a pena? E já era. Agora ele vai levar o Patati também, porque ele pode pensar que é o Doom, né? Vamos ver se ele não vai quitar. Geralmente tem muitos players que eu não consigo entender essa gameplay, né? O cara morre no caminho da servição e daí troca de servidor. Eu nunca consegui entender essa demência, cara. Juro. Nunca consegui. Eu apresento para vocês a Rust Loot GG. E detalhe, com o nosso código último sobrevivente, você vai ganhar 3 caixas grátis e 2 créditos para apostar no site. Gosta de abrir caixas? Você pode pegar skin lendária? Vem! Temos o grande sistema de roleta, onde você pode fazer 2x, 3x, 6x, 12x até 22x. Você pode fazer o depósito usando cartão de crédito, Paypal, outros métodos, inclusive criptomoedas. Você tem também o sistema de batalhas. Com os créditos grátis, você também pode vir aqui e jogar Mines, porque você vai ter 2 créditos. Com o sistema de rolover, onde você pode escolher skins, você pode também tentar a sorte aqui. Cadastro é feito aqui em cima, onde você clica login e vai colocar a tua Steam. Fica tranquilo, se eu estou indicando é porque é a segura. Tem também a abertura de diversas cases. Então, está esperando o que? Faz seu cadastro. Resgata aqui em free coins. Código último sobrevivente. Legal, Inácio. O Tuga mais chato do servidor. Se tivesse como eu dar tags aqui no servidor, ele ia ter a tag véio Sarna. Ele joga aqui no servidor há uns 5, 6 anos, cara. Sarna. Sarna. Sabe aquele teu vô chato? Ele ganha. Rihihi, eu acho que é jogador de cave. Ele estava tentando pegar essa caverna. Essa caverna está bem localizada aqui no T9. Está bom, né? Ao lado do porto, para descer, fazer um barco, fazer uma torre, ficar snipando ali embaixo. Ao lado da escavadora, tem rio. Buscar helicóptero está perto. Safe zone também não está longe. Essa caverna aqui, depois a gente vai passar por ela. Eu acho que ela vai estar inutilizada. Não dá para murar. Dá para se construir às vezes, mas não dá para murar. O mapa está bem legal, tá? Tem uma caverna aqui no G2 também. Eu coloquei bastante cavernas. Esse mapa aqui foi editado pelo Rust Maps. Eu cheguei a uma assinatura deles há de um ano. Muito obrigado, Rust Maps. Está aqui. Poço de gasolina, pátio de comboios, cúpula, esgoto, túnel. Mineradora de pedra, base de pesquisa ártico, mais caverna, mais caverna. Tem bastante coisa legal aqui para vocês. Está silo nuclear, ilhas. Aqui no V16 e no V17 dá para construir também. E tem uma mineradora de metal de alta nesta região também. Poço de escavador é gigante. Tudo aqui top, tá? Para mim, acho que é um dos mapas mais... Esse mapa aqui deveria estar naquele wipe geral, né? E não num wipe de mapa. Mas muito bom esse mapinha aqui criado. O DG Dan já está construindo a sua base. Já está... E acabou a madeira. A pedra, quer dizer. E aí, Último? Bora, obrigado por jogar aí, Dan. Lá vem o negão. Ih! Vamos ajudar ele. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Primeiro admin abuser do vídeo. Vamos levantar aí o negão. De nada. Deixa lá aqui no vídeo, pelo menos, né? De ter erguido aí como admin abuser. Ó, Último. Valeu, velho. Ó, eu até vazei, viado. Só espera na morte, só. Ó, o lobo está roubadão. É, o lobo está, cara. Na moral, tu é o... Caralho. Porra, cuidado. Está chegando o jeito. Eu tinha até que sair. Tinha até minimizado o jogo. Tinha até minimizado o jogo. Porra. Espancas NTC. Não, é cada nome, né, cara? Vocês gostam de meter esses nomes loucos, né? Meu Deus do céu. Samurai Gamer também está por aqui. O que vem? Caixinha de comida. O farm aqui, cara. Colocar a gasolina aqui. Beleza. Tem a... Pegar esse carro aqui. Dá para pegar isso? Será? E vamos jogar para lá, ó. Ai, cara. É muito comédia. Bom, vocês ensinam ali como é que funciona, né? Eu só errei um pouco. Onde é que está o bagulho que eu estou tentando pegar? Nossa, está lá na caixa prego. Aê. Vamos descer. Será que ele é magnética dessa altura? Não. Eita, pera. Não. Tem que ter calma. Você tem que ter paciência. Eita, pera, galera. Não tem coisa mais divertida do que fazer isso aqui, tá? É muito bom, cara. Vamos ver se a gente pega ele. Boa. Calma. Cuidamos. Eu não sei se isso aqui está muito certo, não, tá? Eu vou aí desistir, cara. Vamos ver quem que vai pegar ali. Vou deixar isso aí, sim. E aqui temos um jogador pro player. Considero pro player porque são os jogadores de PVP que eu já vi, né? Jogando PVP em diversas ocasiões há anos já. Que é o Berzada. E aí, Berzada? Qual que é a meta do wipe hoje? Uh, rapaz. Ah, a meta é dar certo no início, né? O Leandro não deu nada certo. Morri só pra bicho. Tá complicado, só. Oh, acabei de levantar um carinha ali também que morreu pro lobo, cara. O lobo tá apelão demais, né? Apelão demais, cara. Eu morri três vezes pro lobo já. É, mês que vem, no próximo wipe é pra lançar um animal novo. Eu não lembro o nome do animal. Vamos ver se vai vir. Vou lançar um zumbizinho de novo, né? Daqui a pouco eu vou botar... Nas radiação. Oh, zumbizinho é assim da hora. Um bichinho é igual o Frankenstein pra mandar atacar os outros. Ia ser da hora. É, alguma coisa diferenciada, né? Aqui temos a cueca rosa do... A sunguitanguinha do mal. Nós, boy reciclando. Eu gostei desse design aqui da recicladora, né? Ela ficou bonita. Só achei nada a ver. Esse treco aqui de tipo... Da eficiência, né? Que nem a 40% da eficiência isso aqui. Achei nada a ver, cara. É... Todas as atualizações que o Rust faz é baseado em jogadores oficial. Atualizações para clãs. Ele não liga se você joga solo. Ele não liga se você joga em 2, em 3, em 4. Tudo é baseado em clãs, tá? Então nunca espere uma atualização que seja baseado para um player solo e tudo mais. Porque esse não é o foco do Rust, como já foi mencionado pelo próprio dono do game. Opa, opa. Tá solo. Você tá jogando solo? O Beliante tá tentando fazer amizade, é? Tá jogando solo ou do mal? Do mal, do mal. Estou mesmo. Oi, desculpa. Estou mesmo. Você tá jogando solo? Tá jogando solo? Aham. Quer jogar duo ou duo? Pode ser. É a prima. Eita. Já não acalou no Discord. Na Steam já tinha passado no Discord. Ah, tá. Contato no Discord do último. E esse é o começo de um namorado, hein? Oh. É assim que começam os grandes nauros. É isso, pô. Viajando para as Maldivas, né? E aí, último. Eu te mandei mensagem. A placa, lembra? Você lembra? Lembra, é? Eu falei que tava dando gargalo sempre. Resolvi, cara. Era o Windows que tava limitando ela, velho. Nossa, cara. Não, não é normal. Tipo, tá ligado? De estar 100% de uso, a placa, a VGA no Rust não é gargalo, tá? Ah, não, sim. E que daí não tava, eu tava, tava rodando a 110 FPS e daí do nada caía pra 20. Ah, tá. Daí é bug. Aí é bug. Aí é bug. Botão direito na área de... É, daí eu fui lá, autorizei a placa a ter máximo de desempenho pelo Windows, cara. Daí, deu boa. Tá rodando. Ah, também. Isso aí, o que causa isso aí é aquelas configuração de energia. Muita gente esquece, né? As configuração de energia do PC e colocar lá máximo desempenho. Isso aí já resolve todos os problemas. Até fica bom, porque quem estiver assistindo o vídeo, a gente vai ficar vendo o vídeo, tem que ir lá digitar energia no Windows e colocar máximo desempenho. Isso aí limita o PC fudido, cara. Se não colocasse a opção, limita o PC hard-core. É, eu tô com a 2070, tava rodando a 110 FPS e do nada caía pra 20 FPS. Daí, agora tá rodando. Ah, maraca. Não, não, 2070, aguento o Rust ainda, tranquilo. 2070, 16 GB. Por enquanto, né? Se tiver um Ryzenzinho, vai embora. Não, não aguenta, aguenta, aguenta sim. É, só é ruim pra servidores com mapa muito grande, tipo, mais de 5.000 km de mapa. Aí, tipo, modded, né? Vai pro Vanilla, vai embora. Aí é bom, hein? Ah, é muito usando, hein, de ser usando isso aí. Nossa, pode colar em nós, que eu vou matar pelado até umas horas, viu? O que o Rust tá consumindo muito é memória, cara. Hoje em dia, pra jogar bem em Rust, é 32 GB. É, eu tô com 32 de 3600, tá rodando tudo bem. Não, tá bom, tá bom, configuração aí, tá padrãozinha. E aí, o tanga vaso. Tanga vaso. Não, não, não. Esse hype, eu vou gravar o hype inteiro aí. Tem preciso de fazer vídeos, muitos vídeos. Boa, pão. Porque a partir do dia 1º, a Rust Lute GG patrocinou o canal até dezembro. Já pagaram. Então, vai ter a partir do dia 1º, um link. Que vocês vão se cadastrar. Só por se cadastrar e usar meu código, ganha 3 caixas grátis pra abrir de skin. E 2 créditos pra postar no site grátis. Dá pra conseguir umas paradinhas legais lá. De graça. Meu Deus do céu. Acabou esse dinheiro do homem agora. Foi meu salário, foi meu salário agora, rapaz. Vai dar pra pegar umas skins aqui, né? Então, beleza. Boa jogatina aí pra vocês. Lá veio o cara de moto. Cara, ficou muito comédia essa moto, né, velho? Muito boa a motinha. Muito ótimo. Cê é louco. Quem lembra, lembra. O servidor é mais bombadinho. É o servidor do últimozinho. Tá ligado, rapaziada? Volta, volta que aqui é o fluxo. Na época que eu trabalhava, né? Estamos agora chegando aqui nessa ilha, cara. Essa ilha aqui. Eu sabia que vinha a gente construir nela. Vai ser uma ilha bem disputada, cara. Tenho certeza pra vocês. Por causa da oil rig. Tem oil rig, tem farol. Tem muita gente chegando aqui. O monstro da calvície é foda. Zé Pequeno já tá aqui em cima nas caixas. Já farmou tudo. A Cacli Gamer tá vindo nadando. Imaginou se aparece um tubarão, cara. Não, nunca que eu faria isso, né? Faz tempo que eu não spawno um tubarão. Caranguejo já está aqui, ó. Venho aqui olhar o barco, né, cara? Já deu até a... Obrigado por spawnar um barco, né, cara? Nós queríamos é guerra. Nós queríamos ver o PVP. Tá aqui, ó. Farmando tudo, cara. Porra, olha essas caixinhas. Não tá ruim, não. O bot tá mandando bala no caranguejo. O caranguejo já deu um HS nele. E é assim que você farma os melhores loots começo do wipe. Mesmo a play do caranguejo. O Rust nunca mudou. E nunca vai mudar. Sempre é o mesmo sistema. Não tem. Não muda, galera. O sistema é o mesmo. E o caranguejo segue com os PVPs no barco. Cara, que imagem linda do Rust, hein? Tô jogando a melhor qualidade possível. Pra quem se pergunta qual é a configuração. É 1.9 de 14ª geração. Uma RTX 4080. 64GB DDR5. SSD 1TB como o principal. Ultra SSD 1TB como secundário. A fonte é uma 850 watts da XPG. Placa-mãe Asus, tá? Dobramos que temos uma rip do canal em andamento, tá? Se você desejar participar, o link está na descrição também. Cara, esses bot aqui, ó. Tem MP5. Quando ele te pega... Pra mim é o mais fácil de entrar, né? Mas quando ele te pega de pertinho... Dá um banhinho. Vai se curar. Ah, tá carregando. Já era. Parou para dormir. Pra você que deseja jogar no meu servidor Vanilla, é só digitar aqui na pesquisa de servidores. Último, sobrevivente ou só último ou só abreviação. Ele vai aparecer aqui em comunidade. Você vai clicar nessa estrelinha e ele vai ficar salvo aqui nos favoritos pra você, tá? Os wipes do meu servidor são todas as sextas-feiras, 19 horas. Aqui temos o Drunkax e o Sr. Muita gente conhecida. Sempre que o Limão vai vir jogar aqui no servidor, sempre, e eu venho até ele, tudo dá errado no start dele. Isso é um fato, cara. Irmão, boa sorte aí que você vai precisar, hein? O Guri já tá com sua base aqui meio caminhandado. Tá com um pouco de lootzinho. Ficou meio tortão esse armário, né? Ficou meio tortão pra esquerda aí, né? Pra direita, né? O Guri, Guri, Tom, Tom. Só no farm. O assombrado Zé da Trap tá voltando pro servidor. Zé da Trap... Esse aqui assombra, hein, galera? O Zé da Trap assombra. Ele faz cada base em caminho que você passa, com aquela centrigã, tudo cheio de fio, assim, que você vai se lascar. Ele tá aí. E aí, Zé da Trap? Escutando agora? Agora sim. Ah, tá. Eu tava fazendo live lá no TikTok, daí tava muito atarefado. Daí agora deu uma acalmada por lá, daí agora eu tô fazendo na roxinha e na vermelha. Ah, aí sim. E como é que foi a experiência de live lá no TikTok? É bom, mas não é... Não é os mesmos jogos, né? Lá é interativo, lá é diferente. Lá é monetização rápida, né? É tipo, aqui tu faz vídeo e monetiza conforme vídeo, né? Lá é toda live e tu monetiza. Lá em dois segundos tu pode fazer tipo 500 reais e... É muito rápido, entendeu? Tipo, do nada as coisas... É muito louco lá. É muito diferente. Ah, top. Eu nunca trabalhei com TikTok, não sei nada lá como é que funciona, quanto paga. Nunca. É tipo assim, vamos supor, o último... Tu tá em live, né? Lá o pessoal gosta assim... Vamos supor, eu tô com esse martelo na mão. Ah, se tu jogar esse martelo fora, aí eu te dou tantos reais. Lá o pessoal gosta disso. Ah. O pessoal gosta de gastar dinheiro. É. E daí, quando um gasta, o outro já quer mostrar que tem mais poder e aí já vira guerra. Aí é boa. Pix caiu, o martelo subiu. É, é bom por esse lado. Não. Nem é Pix, é. Os presentes mesmo. Os presentes lá já geram dinheiro automático. Ah, e vale a pena pra caramba. É, vale. Tudo em dólar, né? Tudo ganha em dólar, então dá bastante grana. A partir do dia 1 eu volto também com o canal. Vou voltar a postar vídeo. Eu tô sofrendo agora, eu tô... Eu tô com o Sturtering. Tá dando muito Sturtering no PC, tipo, o FPS tá 100, vai pra 80 e vai pra 10, 12. Não sei o que é, não sei. Quantos hertz é teu monitor? Aí é que tá. Eu tive um problema com o meu monitor, caiu um raio. Caiu duas vezes o raio, eu perdi quatro monitor. Daí eu não comprei outro, tô usando uma TV. A TV, esse que é o problema. Ah, mas você sabe quantos hertz ela é? Essa é 60? Poxa, não sei quem quiser. Uma TV 32, é muita tela também, né? Eu vou ocupar muito isso. Muita... É, o que dá pra você fazer é ativar o Vsync do Rust. Vê se ajuda. Pois é, não. Eu tô ativado o Vsync. Aí quando eu ativo o Vsync, parece que é pior ainda. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, então beleza. Boa jogatina, Ize. Agora o Iron... O Iron falou aqui que pode ser modo janela. Falou, falou o último. Ah, pode ser modo janela. Isso é verdade. Pode ser também. Ize, vou dar uma olhada aqui. Eu vou tentar ativar o modo normal, vamos ver se... Então beleza, valeu. Obrigado por jogar aí. Ah, pronto. É o Zé da Trap e o Zé Pequeno agora, né? Aí sim, né, galera? Quem que tá fazendo esse basezão com muita treta? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, mano. Obrigado. Nice to meet you, bro. Obrigado por você, bro. Obrigado, obrigado, bro. Até brasileiro. Esse inglês aí tá foda, hein? Com esse inglês aí, brabo, hein? Caraca. É, com esse inglês aí não dá, né, que é nice to meet you, né, cara? Ah, não, cara. Ah, não, que vocês são demais. Boa jogatina aí. O Joe tá aí, sofrendo com os pelados. Cara, pelado de lança no start é uma desgraça. Aí, tá esse Doom. Se lascando, não tem nada, só uma lança dando de pedra na mão. Depois de 40 minutos eles são do mesmo jeito. Porque eles perderam esses tempos fazendo a bobeira aqui. Aí ele vai falar assim, ah, porra, não progredimos nada. O que será que aconteceu, né? 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 Ah, eu tinha esquecido do barco. Fiat Uno, quatro portas, amo sua mãe. Então aqui, ó, Fiat Uno tá com quatro de vida. Eu tinha esquecido desse barco, cara. E aí, Piazada, muito loot aí? Nossa! Caralho, último, que susto. Meu Deus, último. Ô, último, ô, último. Me arruma a comida aí, velho. Eu tô com dois de vida morrendo de fome. Eu ia dizer vir aí, mas se é de menor, né? Então não dá. Não, calma aí. Ah, não, último. Quanto tempo aí, Piazada, faz só a boa pra dar. Nós é o único que tá aqui? Um minuto, cara. Vou, deixa eu ver. É, só vocês. Só ficou vocês aí agora. Ah, então aqui tá dominado, tá dominado aqui já. Ô, último, lança aquela boa, velho. Eu tô morrendo de fome com cinco de vida. Ah, fazer o que, né? Isso é a Rast, né? Que ele faz essa? Ô, louco, último. Faz a raza boa. Deixa eu ver aqui, ó. Food. Por favor, último. Eu vou dar pra ele aqui, ó. Uma... Semente. Nós merece, nós merece. Saímos vivo aqui, ó. Tô vivo, tô vivo aqui, ó. No primitivo, fazendo cargo. Ó, tá aí, ó. Só plantar. Ah, quando nascer, você pode comer abóbora. Caraca, é o último. Tá bem tranquila pra ele, cara. De que dá pra nós dar pra ele? De água quando pega. Ó, fica tomando água aí. Tomar água vai pra vida também. Também tá bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, último. Eu te amo, cara. Só vou, só vou, último. Eu não lembro se quando tá em esterven, a água cura a vida. Faz o teste aí. Ixi, não tá curando não, último. Não tá... Não tá curando não. Aí, ó. Três cogumelinhos. Obrigado, último. Obrigado, último. Bom, nós já matamos. O que que veio? O que que veio? Nossa. Caramba, hein. Jatão full agora. É, agora vai tá big, último. Caraca, galera. Jatão god. Eles agora vão tá... É full, tá? Durei que ele ia ser deletado. Fidel Castro tá vindo pra cá. Ah, o mar tinha que sair, né? Que nem tipo, se quisesse que o mar saísse. Fidel Castro, eu não consigo ver se... Não, tá longe pra caramba. Ele tá morrendo. Vai morrer afogado, Fidel. Já era. Já era. Fidel Castro vai pra polenta. Eles deixaram de farmar bastante... O barco. Tem bastante coisa, ó. Não abriram nem essa caixa aqui ainda. E eles fizeram certo, pessoal. Se eles não tinham o loot pra fazer o barco, pegaram uma caixa lá, fica quietinho, né? Garante esse loot aí. Deu boa. O certo agora era um ficar com... Como é que eu explicar pra vocês? Tipo, um lootzinho pra tentar fazer esse barco sozinho. Se não tem dois, né? Fica um só. Outro guarda o principal, se não tem, né? Por exemplo, ah, eu preciso formar a minha máscara de metal. Então, vai lá e guarda, né? Aqui, essa aqui, falta quanto tempo? Dois minutos. Vamos esperar pra ver o que vem nessa. Dezenove segundos para abertura da caixa. Tiroteios ainda rolando ali em cima. Eles estão tentando fazer o barco. Cara, aquela hora que o barco parou, que a gente perdeu aquele PVP, né? Perdemos o PVP na hora que o barco encorou. Nesse momento ali, deve ter dado muita treta. Tinha muito corpo. Pena que a gente não capturou. Desculpa quem foi nesse PVP. Munição, bala rápida. É difícil alguém usar o engenho da bala rápida. MP5 e balas. É que vem boa. Pedrinho tá aqui fazendo oil rig. Como que tá oil? Vamos ver aqui oil rig como é que tá. Ele vai fazer com cartão não, né? Mas já pegou até peito e velha. Podemos ir pela janelinha. Voltou com o click, hein? Como é que é? Porra, Pedrinho. Voltou atirando, cara. Não dá alt, tá? Aí não, né, Pedrinho. Aí é juvenil. Ô, meu. Rajada caiu. Não tá conseguindo voltar, velho. Jogo bugado. Será que... Deixa eu ver aqui. Rajadinha. Deixa eu ver o que deu com ele. E aqui pra mim mostra que ele nem quicado não foi. Mostra como se ele tivesse dado o ask e sair. Ele saiu do servidor. Eu parei de jogar Rust na época. Bem... Um pouco antes de sair o lança-chama militar. As armas novas. Esse lança-chama militar é legal de usar ele? Cara, é bom assim, mas... É... Muito situacional, né? Mas ele dá muito dano. Aham. Não serve pra raidar, porque gasta muito combustível. Queria ter usado também aquela minigun lá. A arma do ramo. Ah, minigun eu achei meio ruim. Demora muito tempo pra rodar o bagulho. E pra centrigun? Ela é top? Eu nunca testei. Nem sabia que dá pra colocar. Dá, dá. Eu acho que dá. Rajada. Eu acho que dá. O helicóptero vai matar o rajadinho. Tô até vendo. Do jeito que nós é surtudo. É, não. Mas acho que o rajada não vai tacar. Tá ali razoável. Se eu tirar a arma dele, ele... É, tem que tirar as armas da cinta, né? Se eu tirar a arma dele, será que a tira? Tio, que saudade, cara! Caralho, fiquei surdo, pô! Como é que tu tá, pô? Tá maluco? Não, agora a partir do dia primeiro volta a ter vídeo no canal. Até dezembro. Até dezembro vai ter vídeo. Até dezembro. Eu vi lá que tu postou que queria fazer dez vídeos. Tu tá há tempo sem fazer vídeo, cara. Eu tava te acompanhando em seguida. Sim, eu tava indo pra quatro meses sem vídeo. Pra eu te falar, tu fez esses dias uma live com o Sam, né? Fiz, aham. Fui lá na casa do Sam. Tô viajando bastante, passei lá no Sam. Fui lá cagar no banheiro dele. O Sam é raiz. O Sam é raiz pra caralho. Ah, querendo ou não, o Sam foi um dos primeiros do Rust, né, cara? Não tem... A geração do Sam foi a primeira do Rust. Tem lá na primeira live dele de Rust, que ele fez uma vilazinha. Não sei se tu manjava. Eu tava na vila, fiz minha casinha lá. Eu tinha até voz de criança na época, mano. Eu tinha 13 anos. Tem gente que... Bom, a voz de criança você tem até hoje, né? Não mudou nada, né? Que isso, cara? Aquelas voz de... Antes de puberdade. Mas tem gente que nem sabe que o Monark jogava Rust, né, cara? O Vê não jogou Rust também, Vê na Xtreme. Foi a primeira geração. Essa época aí era... Aí depois... Depois veio a geração eu, o Tebato. Agora veio a geração do Recruta. E assim vai. Dá que cinco anos muda. E vai trocando. Não adianta. E vai trocando. É, tu tem que entrar pra... Tu tem que cuidar pra não entrar na linha do Monark, né? Tu sabe como é que foi o fim dele, né? O último. Não, mas é... Eu tô tranquilo já. E bem de boa. Só curtir agora. Só curtir agora. Bora, é isso aí. Tem que aproveitar. Agora nós vamos ter que ir embora nadando. Porque eu tô estesa. Vambora, pd. Vamos bater pé. Lembra muito aqueles... 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 Isso aqui lembra muito aqueles bagulho de filme japonês antigo que tá indo pra vila... Comer arroz... Comprar arroz no e-saco. Lembra muito, cara. Muito comédia. Tô mandando lá no nosso grupo de zap. Se você comprou 20 reais em número da rifa, você é adicionado lá no nosso grupo de whatsapp, tá? Será bem-vindo. Vou voltar a adicionar o pessoal, tá? No dia 3 eu vou fazer uma rodada ali, adicionar lá quem tá pendente, beleza? O óbvio que tá vindo aqui pra base do Enroque Pagamba 69. Tá detente, cara. Pelo menos o armário tá fechado, né? Ai, 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 ai. É ruim. Matou um. Derrubou na faquinha, cara. E na faquinha foi derrubado. Miau, 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 miau. Esse duo que ganhou dos BR aí é espanhol, cara. Eles são espanhol. Nunca... É foda quando faz uma base assim, cara. Sem tá terminada. É brabo. Se eles tivessem com uma pipezinha, tinha feito um regaço naquele duo ali. Especialista que eu e o Regi estão aqui já. Começando também os trabalhos por aqui. Deixa eu falar com o Govick. E aí? Ah, gelou, né? Por que que tá passando frio na neve? Opa! Peraí, 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 que tava mutado aqui. Vamos lá. O carinha que matou vocês ali, aquele duo, eles são espanhol ainda, cara. Opa! A Espanha é um Brasil zero. Sacanagem. Tá louco, pô. Acabei de voltar a jogar, pô. Tô com muitos anos que eu não jogo aí, mano. Ah, então... Tá boa. Bora aí, que se for fazer raid, swipe aí, abrindo. Beleza, beleza. Então tá, valeu. Obrigado por jogar aí, mano. Boa jogatilha. Valeu, valeu, valeu. E a musa do Rust voltou. Miley Tiziane está aqui de novo, cara. E aí, Miley? Fazia tempo que não jogavam Rust, hein? Salve. É, pê. Não dá mais tempo? Tá trabalhando ou não enjoou? É, não tem tempo não. Só agora. Aí sim. Tem um jogozinho pra jogar. E o Hypezinho, cadê? Sai pelo mundo aí. Pelo mapa. Ô, não mata não. Não mata não. É menina, Vitu. Não pode. Como é que você vai matar a menina, Vitu? Ah, não. É menina? É menina? Ô, eu tô falando sério. É menina? Me matou e roubou tudo. Ah, então beleza, beleza. Foi mal, foi mal. E loira ainda, hein, Vitu. Tem que dar loot. Loira. Pera, 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 pera. Vou pegar aqui. Ai, galera, se você tiver uma na mulher, hein, cara. Essa foi boa, cara. Ah, isso sim. Valeu, valeu, aí. Valeu, Vitu. Boa jogatina aí pra vocês. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vitu humilde no seu shelter, né, cara? Passando loot. Ô, tanto de gente aqui na 100 zone. Christian, Lurk, Si, Chefinho, Bicochuda. Estão no PVP. Dele arcada, cara. Quando pegar a primeira machuca, hein? 74, Lurk. Vai dar de frente com o Chefinho. Deu ruim pra ele. Se manda, Lurk. Mil atirarão ao seu lado, mas tu não será atingido. Que cagada, hein, Lurk. Conseguiu sair correndo? Que, pois é, último. Tá mó cachorrada aqui, pô. Eu quero conversar só. Fazer a verdade, cara. Não quer, não. Que cagada, não. Ô, último. Que cagada, vamos trocar a ideia com eles lá, mano? Que cagada. Que cagada. Que cagada, amizade. Hã? Não entendi nada. Ei, tá? Alguém foi pra... Jesus Cristo. Calma aí, pô. Chefinho, levou. Ô, Lúcio. Faz alguma coisa, pô. Me ajuda, eu. Me ajuda, eu. Porra, eu ajudei, né? Capturei a morte dele. Cara, chefinho, tá levando geral. Um bico ajuda fortemente armado e crossbow, só que essa crossbow machuca também, cara. Se ele acertar um HS na cabeça de Papai Noel aqui, ó, de boneco de neve, não tem como errar esse nariz, hein? Bastante loot aqui pela área. Ah, ele vai se mandar, não é besta, né, cara? Se mandou. Ó o hypezinho Shark. Já pegando loot. Obrigado aí por jogarem no server sempre que vocês podem. Eu sei que vocês são jogadores demoded, né? Muito obrigado a vocês. Lagado 999, tá aí na área também. Bem quietinho, né, cara? Às vezes é bom você ver um PVP 10, fica quietinho e pega o loot que sobrar. Primeiro raid tá acontecendo, cara. Dumau tá raidando. Henry Nobre deve ter até que... Não, que tá deslogou, cara. Ele deslogou. Visconde foi pra fita. Tio Paulo 17k. Visconde de novo. E o Donald. Provavelmente deve ter tentado o counter raid. A base do Dumau tá aqui do ladinho. Tá mandando bala já no... No tal do Franja. Pet Attack tá ali também. Caramba, velho. Já tá no raid. Falta só quebrar... Falta só quebrar o TC. Não dá pra deslogar com porta de madeira, pessoal. Não dá. Molotov. Um dos itens mais fáceis de ser achado no game. Os fogos do mal voltou quebrar tudo. Tá batendo palma. Vai pegar agora o loot do armário. Meu Deus, cara. A regra é clara, né, Dumau? Dormiu? Ai, caralho. Mas eu sumiu, né? Dormiu, tomou raid. Ai, assim que funciona. Ele vai pegar pra ele o quadradinho. É a era, né, cara? Loot guardado com sucesso. Ele vai deixar assim, ó. Depois ele vem e vai usar o Demolir. Tem, acho que, 10 minutos, né, pessoal? Não lembro certinho quanto tempo. Não lembro. Não lembro. Obrigado.